Música No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar A lembrar que este amor por um dia, um instante foi rei. Só que a São Paulo, a noite, a luna, as estrelas, a playa, a arena, para olvidar-me de uma sirena que disse que está tomando o sol. Um joelho de vida agrega e não dá um balcador. Um joelho de vida agrega e não dá um balcador. Um joelho de vida agrega e não dá um balcador. Um joelho de vida agrega e não dá um balcador.